Mas eu sempre tava namorando, então eu acho que eu não perdi nada, na real, eu acho que eu não faria nada além do que eu fiz E eu gostava muito das aulas de anestesia, sim, eu sou nerdola, mano, eu amava as aulas de anestesia, velho Eu deveria ter, mano, chupado todo o conteúdo daquele homem, cara, que era meu professor, não nesse sentido, obviamente Mas sério, era muito bom, era muito bom, mano, cara, ele é um deus de fármaco, de tudo, eu gostava muito, velho, cara